Salve galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo pessoal, trazendo o airdrop de um bitcoin que será distribuído aí pela exchange Lemon Cash, né? Uma exchange nova aqui no Brasil, né? A Lemon Cash está fazendo a sua whitelist aí e com uma promoção em que será distribuído um bitcoin entre os participantes, né pessoal? Que atingirem as metas, né? Vou mostrar metas pra vocês aí, fica até o final do vídeo, que inclusive tem opções de ganhar valores um pouco menores em bitcoin também, né? É primeiramente um airdrop bem rápido, não vai tomar nem 30 segundos do seu tempo aí, eu vou deixar o link na descrição, você vai acessar o link, vai colocar o seu nome completo no formulário, e-mail, telefone e registrar. É só isso galera, tem que fazer e indicar, né? É um airdrop e indicação. Quando você fizer esse registro, vai aparecer pra você o seu link, né? Vou entrar aqui no meu cadastro, ó. Pra você ver sua posição, inclusive, de indicação, você entra nesse link, que eu mostrei agora aqui, ó, consultar. Aqui, o link de indicação aqui, quando você fizer o seu cadastro, vai aparecer o seu link de indicação, que é esse aqui. Então, esse airdrop, basicamente, da Lemon, é só você indicar pessoas, né? Só por a pessoa fazer o cadastro, não tem KYC, não tem envio de documentos, nada disso. Só o cadastro já conta pontos pra você, né? A cada pessoa cadastrada, você vai ganhar 3 pontos, né? Tem algumas tarefas sociais, que você já pode fazer aqui, ganhar 3 pontos ao total, né? Que é seguir eles no Instagram, o Instagram deles aqui, você segue. Seguir eles no Twitter e entrar no grupo deles no Telegram. Só aí você já garante, inicialmente, 3 pontos, né? Aí vem aqui a lista de prêmios, né galera? Você indicando mais 3 pessoas, você já tem 3 pontos, né? Precisa de 12 pontos. Você indicando mais 3 pessoas, já vai ter o acesso a baixar o aplicativo deles, e vai ganhar aqui um NFT, né? Você conseguindo 50 pontos aqui, já vai... Também vai ter o código de acesso do aplicativo, né? Vai ter um outro NFT que você vai ganhar aí, vai ganhar umas camisetas adesivos, e 25 reais em Bitcoin, né? Não é tão difícil assim, né galera? 50 pessoas, né? Dividido por 3, sem contar que você já ganhou 3 aqui em cima, né? E mais os 3 daqui, vai dar em média aí uns 12 pessoas, por aí que você vai ter que indicar. Não é difícil, né? Não precisa ter canal no YouTube para atingir essa meta, certo? Basta você divulgar aí em grupos de criptomoedas, no WhatsApp, Telegram, grupos de Facebook, por aí vai, né? Eu conheço até pessoas que não tem canal no YouTube, inclusive conseguem mais referências do que eu, né? Aqui a outra meta, né galera? 110 pontos, você já vai receber um outro NFT aqui da plataforma. Adesivo, camisetas, moletom, né? Vai ter acesso aos eventos exclusivos aqui, porque como eu disse, é uma exchange nova, né? É muito legal você participar desses eventos em exchange nova, né? Porque você tem essas... pode bater essas metas bem mais facilmente, né? E vai ganhar 50 reais em Bitcoin, né? Aqui, galera, aqui que é a parte top, né? Da promoção, né? Se você conseguir 215 pontos aí, você vai ser um Crypto Gold, né galera? Atingiu esses 215 pontos, você já vai ter uma acessão NFT deles, né? Adesivo, camisetas, casaco, colar, né? Acesso a eventos exclusivos e um Bitcoin. Você vai... você conseguindo 215 pontos, né? Que vai dar... vamos ver aqui quantas indicações você teria que fazer pra conseguir 215 pontos, né? 215 dividido por 3, né? Que seriam a quantidade de pontos. Você teria que indicar 71 pessoas. É muita coisa? É, né galera? Mas não é tão impossível assim. 71 pessoas se você compartilhar bastante aí o seu link de referência, né? Então, se você atingir essa meta de 215 pontos, Antes você vai participar da distribuição de um Bitcoin aí pra galera que conseguir esses pontos, né? Pra você verificar, como eu disse, pra você verificar a sua... A sua... A sua pontuação, né? Você vai consultar aqui, ó. Deixa eu dar uma volta aqui. Aqui mesmo, no seu e-mail... Logo na página de cadastro, vai ter um link aqui embaixo, ó. Pra você verificar a sua posição, também pegar o seu link. Coloca aqui, né? Pronto. Aí você consulta quantos pontos você tem aí, né galera? Eles devem comunicar aos vencedores por e-mail ou nas redes sociais deles aqui no Telegram e no Instagram, né? Também no Telegram e no Twitter. Aí você é bom ficar acompanhando pra saber como é que tá o andamento dessa promoção. Então é isso aí, galera. Nesse vídeo, trazendo esse airdrop top aqui, né? Que no mínimo aí você pode ganhar 25 reais de Bitcoin e concorrer à distribuição de um Bitcoin. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!